25-22 Serginho Marlon que bolaça O que ele fez Essa daí é a marca registrada dele Só ele sabe o que fazer Essa foi de gancho hein Que isso Marlon Olha o que ele fez Corton, levantou Lá vem Clayton Stanley pra fora Pegou na antena O time dos Estados Unidos Se desestabiliza nesse